Quatro informações importantes antes de pegar um empréstimo para a sua empresa. Eu sou o Eduardo, consultor financeiro especialista em empresas familiares, e neste canal eu te transformo em um expert no assunto, então já me segue para não perder nenhuma atualização. Por que você precisa pegar esse empréstimo? Porque eu não consegui constituir a minha própria reserva financeira. Porque a minha empresa não tem capital de dinheiro. Porque eu não reservei uma parte de todo o lucro dos períodos passados para montar o meu próprio capital de dinheiro. Então é por isso que eu peguei esse empréstimo. Para quê? Para qual finalidade? Para um investimento na ampliação do meu galpão. Para um investimento em capital de giro, porque eu estou sem capital de giro. Para o crescimento da minha empresa, para a compra de estoque num preço diferenciado. Tem que ter essa informação. Quanto você precisa? Eu preciso de R$ 43.500. Eu preciso de R$ 24.600. Número exato para você não pegar dinheiro...